Sou Algaristo O meu orgulho é o São Miguel São muitas, muitas, várias contínuas Mas tudo bem, estarei com você Quando estiveres eu vou te ver Oh São Miguel, meu amor é você São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional Sempre aguerrido na fonte da luta Quem nos acompanha já sabe como é Sou São Miguel, sempre estarei contigo Sejamos fortes, tão forte a quem me é São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional Sou alguém, sou campeão Levo meu time no coração Com lindos flores, serei fiel O meu orgulho é o São Miguel São muitas lutas, várias notícias Lá no fim, estarei com você Quando estiveres, eu vou te ver Oh São Miguel, meu amor é você São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional Sempre aguerrido Não sozinha da luta Quem nos acompanha Já sabe como é Sou São Miguel, sempre estarei contigo Sejamos fortes Não importa quem vier São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional São Miguel, São Miguel Raça, amor e tradição Eis o maior, ex-fenomenal Campeão, serrano e regional 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 Campeão, serrano e regional